Olha pessoal, viemos em um lugar novo, tem rituais e no mesmo lugar tem, acho que os evangélicos vêm fazer oração, orar aqui no monte, não sei se fala oração no monte, acho que é isso aí. E da minha casa eu consegui ouvir os batuque e as orações aqui, os irmãos pregando aqui, morando aqui, então a gente vai tentar achar, é por aqui, entendeu? Eu só ouvia o barulho só e vinha dessa região aqui, a gente vai tentar achar e mostrar para vocês aí pessoal. Uma fita de alumínio, vamos continuar, tem umas trilhas, a gente vai ter que seguir essas trilhas para descobrir onde fica o local. Chama o local aqui galera, quer dizer, não sabe se é né? Não, não é, não é, não é bem sinistro aqui Não sei se é aqui não Olha, tem várias aberturas O pessoal acha que veio usar maconha aqui Aqui é parecido com a floresta dos desejos, mata dos desejos, quer dizer, floresta Aqui é parecido com a floresta dos desejos, deixa eu ver o que é esses baldos aqui Eles guardam Lixo, saquinho de lixo Eu acho que a gente chama a área do pessoal usar droga É mesmo? Tinha o papel alumínio aqui que pegou O pessoal não vem embalar droga aqui não? Vamos continuar Não é aqui a área não Olha, tem mais entrada daqui Lá Tem alguma coisa lá na frente não Eu acho que não é aqui a área de... De ritual, né? É, vamos voltar E vamos seguir Vamos voltar Vamos seguir, Amar Vamos Amar 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 Outro lugar ela vai dar, né? Uhum. O que foi? Aqui. Olha o outro lugar ali, ó. Ali, ó. Aqui. É um indicativo. É um indicativo. Que bom ver. Ó. Olha o outro caminho aqui, ó. Ó, vem de lá. É isso. Olha isso aqui. Fica bem usado. É. Sinistro aí, pessoal. Procurando o lugar do ritual. Acho que a gente vai conseguir encontrar, pessoal. Esperamos, né? Opa. Ó. Nossa, bonito aqui. Achei. A chamo. A chamo, pessoal. Olha. Aqui é a igreja. Olha que lindo, pessoal, o lugar. Olha lá. Aqui é o púlpito lá. Aqui é o púlpito. Olha o púlpito. Olha o púlpito. As cadeiras em volta. Olha a borboleta. Que coisa mais linda voando perto de mim, olha. Aqui é o púlpito. Não. Não só de pão viveu o homem. Não precisa tirar. Mas... Fechado. Não só o pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Legal. Então, a gente agora não sabe se aqui fazem ritual. Descobriam que é onde os evangélicos vêm orar. Aqui é um monte. É. Legal, né? Tem mais trilha ali, ó. Vai embora, né? Olha que bonito. Muito gostoso aqui. Ah, não, não é. Vamos voltar por aqui? Terra. Terra. Aqui era um outro aqui. Olha as cadeiras, tá vendo? Era outro aqui. Ah, é uma que é outra. Espera aí. Bastante metal aqui. Tá bem? Não. Nada interessante. Olha, tem outra trilha aqui. Tem, tem várias trilhas aqui. Mas a gente está procurando... Vamos por aqui, ó. Olha nos pedazos. Tem que achar fogueira. Onde tem fogueira também. Aqui houve um barulho de um bicho. Aranha. Aranha? Já, já inspirei ela com o rosto. Pronto. A gente está procurando uma área de ritual aqui, tá? Até agora nós achamos apenas a área dos evangélicos, né? Que vem fazer oração. Mas nós sabemos que à noite tem muito tambor batendo aqui. Então agora a gente vai naquela direção. tentar achar uma abertura na mata para a gente entrar de novo. Beleza? Tem, ó. Seguiu aquela trilha ali, ó. Vamos nessa, então. Grande esse lugar, hein? É. Mas está muito longe, gente. Eu não ia. Eu acho que é lá mesmo. Não, porque não tem onde fica aqui. Ah, mas na coisa de desejo também não tem. Ó aqui, ó. Limpo aqui. Deixa eu ver brincar aqui. Que se vê o desgaste nas folhas das árvores, ó. Na capsa da árvore. Está vendo? Não, não tem onde fica. Porque é desgaste, ó. Porque é só solta. Ah. Bom, de qualquer modo, para lá, volta a passo. Aí ela desce para lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver uma passagem. Ah. Vai ser uma passagem de gado mesmo. Ah. Não. Por que a gente está procurando área de ritual? Porque onde tem área de ritual, tem aqueles rituais de moedas. Então, a gente está procurando. Vamos ver se a gente acha. O lugar é muito grande, tá? Vamos lá. Caçar. É, só está andando só mesmo. E é grande, né? Olha lá as pontas. Legal vir com um drone à noite aqui no ar. Na época que está com o ritual aí, andar com o drone. Cuidado em levantar um drone e trazer ele para trás. Vamos voltar. Não consegui machar. Andamos o quê? Mais de um quilômetro? Ai. Andamos bem. Olha lá. Lá não é, né? Não. Naquelas árvores. Eu jurava que era naquela árvore grandona lá. Está vendo? Uma dessas árvores aqui, olha. Vamos voltar. Olha, pessoal. Dá uma baixadinha na barba aqui. Eu errei, tá? Aí fiquei sem queixo. Não liga não, tá bom? Daqui a pouco cresce de novo. A patroa tomando uma água ali. Olha, patroa. A gente está procurando uma área de ritual. Até agora nós só achamos a área onde os irmãos vêm fazer oração. Seria tipo um monte, né? Mas a área de ritual onde a gente escuta os tambores batendo à noite, essa ainda não achei, tá? A gente está procurando. Não sei o que nós vamos achar. Beleza? A gente vai tentar mais um pouco. Estamos tomando uma água aqui. Estamos sentados aqui nos banquinhos da igrejinha aqui. ar livre aqui. Muito gostoso, por sinal. Beleza? Daqui a pouco a gente volta à caçada. Um lugar bom para acampar, né? Bom para acampar, né? É, se calma. Apocalipse que vai morrer aqui. Seu diabo. Hã? Vamos ver se a trilha? Apocalipse. Meu Deus. Pessoal, você acha que é a primeira coisa que eles vão vir aqui? Vamos? Ô, Guto, vem... Ó, você não vai tomar água? Eu deixei aqui. Você fica marcando se eu olhei o chão, hein? Lógico que eu olhei. Ah, meu pauzinho ali, ó. Eu já vou pegar ele já. Se você me assustar, eu vou bater. Foi engraçado você falar do apocalipse. Tá muito perto da cidade. Não pode. Escutou, né? Se você me assustar, o bicho vai pegar para o seu lado. Tá bom. Não vou te assustar hoje. Mas do apocalipse foi engraçado. A gente vai pegar aquela trilha ali, ó. Vamos ver onde dá. Mas eu estou achando que esses rituais que a gente ouvia à noite eram dos irmãos. Estou achando que eles usavam tambor, saia gritando, girando. Sapatinho de fogo que a gente fala, né? É. Vamos lá, né? Vamos lá. Estou cinco quilos de moeda. Ah, o que vale foi. Não foi legal? Eu achei legal estar aqui, olha. Gostoso, olha. É legal, é, mano. Cadê moeda? Apesar de ser sinistro aqui, mas tudo bem. Imagina. Gente, eu quero vir à noite nesses lugares. Deve ser muito legal. Mas não é que tem um equipamento bom no turno. Pessoal, o aparelho às vezes nem apita aqui, viu? Que susto, Guto. Olha, nossa. Eu assustei. Gente, hoje vai ser uma aventura hoje, pessoal. Ah, dá licença. Vira a boca pra lá. Olha o tamanho do buraco que tem ali, olha. Eu, hein? Tem que dar em algum lugar. Ai, que susto. Meu Deus. Chama outra área. Ai, tá muito sinistro isso aqui, Guto. Ai, eu acho que aí ia dar... Ai, deu até um arrepio agora. Vendo aquele plástico naquela árvore ali, ó. Nossa, é muito estranho esse lugar. Não, agora. Vogueira. Tem umas coisas enterradas. É, por que que eles deixam enterradas essas coisas? Pessoal, se vocês souberem. É uma planta. Ah, é planta. Espere. A nozinha tá num lugar sinistro, no meio do mato. Botinho queimado, eu acho, né? Isso aqui não é latinha. Isso aqui é uma pepita de prata, tá? Nos canais é a pepita de prata. Pepita de prata? Acho que não, né? Olha, ele tá tirando comigo. Não vai focar. Ai, caiu. Quase o dedo. Não é? Eu tô me segurando com duas coisas na mão. E caiu ali. Vamos escolher o que tá mais forte. Aquele ali tá mais forte. Vamos seguir mais um. E vamos de novo. Tô tentando achar um corpo aqui. Ah, misericórdia. É, galera. É, galera. Eu tô achando que ia achar moedinha. Achar muitas coisas. O batuque não é de moedinha, né? É, galera. Tão andando nesse lugar louco aqui, ó, hein? E nada. E agora nada. Tínhamos um indicativo, né? De tambor à noite. Achamos que era uma área de ritual. E no fim, se é, eu não achei, tá? Como a mata é muito grande, vai ter que vir mais vezes. Mas o problema é a distância, né? Nós estamos bem longe. A gente tá bem longe da... Da onde eu moro. O lugar é louco, hein? O aparelho mal é mal acusa aqui, tá? Todas as vezes que acusou foi... Metais ferrosos. E nada. Bate o dedo na cama. Um botão. Olha que bonito. Espera aí. Deixa eu bater o dedo na tela. Legal, né? Não focou. Agora focou. Ele demora um pouco pra focar. Agora focou. É, que legal. Um botão. Deixa eu, um botão. Mais um botão. Mais um botão. Vai focar? Não, não preciso. Onde é? Deixa eu tirar aqui. Olha o barilheiro. É. É doze, hein? Passa a moedinha. Deixa eu tirar aqui. Eu vou olhar. Pode ser a sujeira. E esse aqui, ó. Pode ser a caminha. Tem roupa. Achou o botão. Pode ser uma roupa enterrada. Aqui, ó. O resto da calça. Não tem problema. Vamos recolher. Descobrimos a origem do barco. Não era. Não era de tudo. Não é de tudo. Pessoal. A ideia do vídeo era descobrir uma área de ritual que tem aqui, né? Andamos toda essa mata aqui. Andamos, fomos naquela direção. Fomos para trás aqui. Procurando essa área de ritual que o pessoal fala que tem. Até nós mesmos já ouvimos quando a gente morava nesse bairro aqui. O que nós descobrimos? Não existe uma área de ritual. Existe uma igreja ao ar livre. Tem um altar. Então, os barulhos que a gente ouvia, de tambores, pessoas gritando, músicas, deu por entender que não era de outras religiões vinculadas a rituais. E sim de, como é que se dizia, cristões. Era cristão, né? Que seria o certo, né? Ou evangélicos, né? Eles têm costume de vir à noite aqui. É um costume, né? Tem um lugar, um monte, né? Já achei alguns, né? Mas o comentário era que seria uma área tipo de, sei lá, umbanda, cadombré, talvez. Nós não sabemos. E viemos dar uma olhada. Pelo menos nós descobrimos que o barulho que se escuta à noite aqui não é dessas religiões, tá? É sim dos evangélicos, tá bom? Mas foi legal. Andamos bastante, né, Rakan? É. Demais. Beleza? Foi mal, gente? Não deu, tá bom? Isso não quer dizer que vocês não podem dar uma força para o velhinho, né? Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Dá seu like ou dislike. Se inscreve, gente. Ajuda a gente. A gente mostra um conteúdo raiz. A gente não fica inventando ficção, tá bom? É isso aí mesmo. Foi mais uma aventura. Lugar bonito. Gostei bastante. Mas, infelizmente, não tinha moedas. Tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.